As saudades que já tinha da minha alegria, casinha, calma deste quanto eu. Meu Deus, tu é um lar, tu és um limpeiro, é um vento da vida, tu dá-te no céu. Meu Deus, tu é um lar, tu és um limpeiro, é um lar para colocar um capimá A a gente que tem que se liga, a gente que tem que se liga, a gente que não tem um azul. O que é o público, o meu larga, não é um filho da vida, mas não é um salto. A gente que tem que tem, a gente que tem, a gente que tem, Amém. Amém. Obrigado.